O paciente dengue ou categoria camão se transfere a betacitolo. O paciente dengue ou categoria camão se transfere a betacitolo. Também Bonifácio explica que o número de casos de covid-19 continua a aumentar. O centro de internamento em Veracruz se utiliza falha na sala de isolamento para o paciente covid-19. O paciente dengue ou categoria camão se transfere a betacitolo. O paciente dengue ou categoria camão se transforma na sala de isolamento para o paciente covid-19. Confira o paciente, ou caso variante o Omicron. Para evitar que não tenha certeza, não só tem nada mas pacientes. O paciente continua a viver, ela não se sente nunca. Mas agora prepara condiciones para o paciente que precisa biscleta o paciente E aí 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 E aí